Cantor, compositor e mestre de cerimoniais, Setembrino Alencar é considerado um ícone na cultura rondoniense. Popularmente chamado de Bino, o artista se despede hoje, aos 59 anos de idade. Nos últimos três meses, o músico lutava contra um câncer no Hospital de Barretos. Para os amigos e familiares, a doença os pegou de surpresa. A gente fica muito triste por isso, toda a família Funasa, eu acho que toda a família saúde, tanto estadual como municipal e dos demais municípios, porque ele participava de todos os eventos, perde um grande profissional, perde um grande cidadão e perde um grande amigo. Em março de 2009, Bino foi entrevistado pelo jornalista Sérgio Mello no programa Papo News, onde ele relembra os locais onde cantou nas noites de Porto Velho. Cantei muito tempo no programa de auditório desses apresentadores. Tive a oportunidade de cantar durante quase oito anos no restaurante do Rondon Palace Hotel, nas feijoadas, famosas feijoadas. Quem não ia ali, comer aquela feijoada e ouvir o Bino Alencar tocar o piano, lá eu tocava piano e cantava. E era uma maravilha. Depois fui convidado para vir para o piano do Hotel Vila Rica, o Suruí. Fiquei ali pelo Suruí mais uns três anos. Ainda saía de lá do Vila Rica para cantar no Savage. Ah, no Savage. O Savage funcionava no Clube de Engenharia, onde primeiro funcionou o Clube de Engenharia, onde hoje é a Guáscoa, quem conhece Porto Velho, ali ao lado da 17ª Brigada. Ali era o Savage, tinha um barzinho, era o Clube de Engenharia. E o Savage era um bar dentro do Clube de Engenharia. E depois passei, cantei no Roda Viva. No Roda Viva, no Petituzaria. Quero mandar um beijo no coração do Micael. O cemitério Recanto da Paz recebeu o corpo de Bino nesta tarde, onde muitos amigos compareceram para dar o último adeus. Prestando a última homenagem para o pai, Diego Alencar cantou e adorou, emocionando a todos. É um cara muito animado, amoroso, um cara muito positivo, sempre pensando bastante positivo, olhando as coisas à frente. E um cara com um coração enorme, um paizão de verdade, um homem íntegro, reto. E só tenho a agradecer mesmo a Deus pelo pai que ele me deu, pela família que ele me colocou, por todo o legado que meu pai me deixou de educação, de música, de humildade, exemplo de humildade também. A esposa do músico, Tereza Alencar, foi amparada pelos amigos. Silenciou uma voz, mas ficou o seu legado, a sua amizade, a sua família maravilhosa, a sua esposa, que é a nossa companheira de trabalho, que nós iremos dar uma atenção especial a ela e a família. Enfim, nós temos que estar tristes porque perdemos uma voz que era uma pluma, mas devemos estar conscientes que ele fez um trabalho, uma passagem que deixou virtudes, deixou ensinamentos, companheirismo, fraternidade e amizade. Nas redes sociais, centenas de recados deixados no perfil de Bino, uma despedida difícil e uma perda irreparável para a cultura rondoniense. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira da moré. Você precisa...